Brasil, década de 1950, e a bossa nova já rolando bem forte no Rio de Janeiro, mas aquele som bem mais baseado no samba, na praia, letras mais suaves. Aí um grupo de músicos, de artistas, vieram na ideia de um som mais urbano, mais alegre, falando sobre a realidade deles, daquela junção do samba, exaltação, mais os ritmos, os solos, improvisos do jazz, e ainda os ritmos latinos. E aí alguns artistas, grandes artistas, iniciaram isso, citando alguns nomes, Djalma Ferreira, a nossa rainha, Elza Soares, fez muito samba lanço, Ed Lincoln, Orlandivo, Doris Monteiro, e essa levada do samba lanço, que muitos depois usaram o nome de samba jazz, de samba soul, e depois, na década de 90, de samba rock, onde a dança era muito forte, é muito forte. Baseado nisso, vieram outros grandes artistas, citando meus grandes mestres, Jorge Benjó, Wilson Simonal, Marco Ribas, Bebeto, E chegando mais agora, no nosso século, já 2000, Matole e a sua banda maravilhosa, o Clube do Balanço, e até chegar no Digo Mansaldix, que sou eu. No início dos anos 2000, iniciei a fazer esse som, muito baseado no samba lanço, né? E aí gravei o meu disco chamado Digo e Anil Gafieira. Então hoje eu vou falar sobre algumas músicas desse disco, que são muito influenciadas do samba lanço, do samba jazz, então, hey, na praia do samba lanço agora, Digo Marançal de Banda. 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 네, eu sou muito obrigado. Digo Marançal de Banda. Digo Marançal de Banda. Digo Marançal de Banda. Digo Marançal de Banda. Eu só penso nela, eu só quero ela Não vem meu irmão, não vou dar mole não Eu só beijo ela, sou fiel com ela Não vem meu irmão, sai de pé se não quer confusão Pra parar um líder onde Meus amigos vivem me dizendo, mulher sem namoro, não Mas quando estou com ela, eu acabo perdendo toda razão Minhas amigas vêm me ligando, sempre querem algo mais Mas quando estou com ela, eu acabo deixando tudo pra trás Porque eu só penso nela, eu só quero ela Não vem meu irmão, não vou dar mole não Eu só beijo ela, sou fiel com ela Não vem meu irmão, sai de pé se não quer confusão Pra parar um líder onde Quando chego em casa, vou pegando violão Mas tudo que imagino, meu só dá ela na canção Minha mãe já está falando que estou meio amarrada Mas como posso dizer não, ela abala meu coração Porque eu só penso nela, eu só quero ela Não vem meu irmão, não vou dar mole não Eu só beijo ela, sou fiel com ela E não vem meu irmão, sai de pé se não quer confusão Mas tudo bem, sai de pé se não quer ser Mas tudo bem, sai de pé se não quer ser Não vem meu irmão, sai de pé se não quer ser Música E aí Eu só penso nela, eu só quero ela Eu só penso, eu só quero Eu só beijo ela, sou fiel com ela Eu só penso, eu só quero Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, 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 na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na, 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 na-na-na Bom, e vamos falar de novidade Esse som aqui é um som super novo Eu vou lançar ainda ele com a banda Vou falar da banda, a banda desse vídeo, desse show Uma banda menor, uma banda mais enxuta E é bem em cima da base do São Balanço Dando mais ênfase nos violões Naquela levada do violão, no teclado, bastante Bateria e baixo Mas eu vou gravar ela em outra formação A música se chama Não Para Mais de Chover Mas esse som é o último São Balanço Novinho, novinho, novinho Está saindo do forno agora nesse vídeo E eu falo muito aqui da nossa região, da Baixada Santista Que chove muito, bastante, muita chuva Direto no verão então é muita chuva E bastante ritmo, bem forte Nesse eu uso ritmos latinos nosso Da América Nossa Central aqui América Central É onde eu tenho uma influência grande De Marco Ribas, onde eu já citei E claro, Jorge Ben, Simonal, Tim Maia Beberto, essa galera boa E fora a galera das antigas Que iniciou o São Balanço aqui no Brasil Não para mais de chover Não sei o que vou fazer Desse jeito eu nunca mais vou te ver Não para mais de chover Não sei o que vou fazer Tá difícil, estou tentando, pode crer Eu trabalho todo dia sem parar Não tenho tempo pra pensar no meu amor Cê me liga, sorte grande em te ter Cai a chuva, noite a lago, meu prazer Deste jeito só de barco pra resolver No final a culpa é minha sem porquê Não para mais de chover Não sei o que vou fazer Tá difícil, estou tentando, pode crer Minha querida Lá em cima só um milagre pra resolver Já faz tempo a seca, bate pra valer Perto deles meus problemas são banais Cai a noite, eu fico triste em saber Pelo jeito, estou precisando de você No final eu só queria era te ver Pelo jeito, estou tentando de você 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 Hey Eu fiz a última música do meu disco, Digoa e Nga Feira Já no finalzinho da mixagem do disco faltava um som, um samba rock forte, forte atual então eu fiz a música Zéia Negra onde falava um cara simples a gente nasceu dessa galera dos artistas simples, a nossa música balançante brasileira e o Zéia Negra eu gravei ela em 2009, 2010 bem na época mesmo de lançar o CD então o som cheio de energia cheio de nuances, mais anos 70 das minhas influências de rock dos anos 70, de blues de sol, espero que vocês vão curtir esse som agora vou contar a história de um rapaz que dançou e aprendeu nunca imaginou que sumiu de vida seria tão grande e bela do trabalho pra sua casa assim era o seu verão no inverno trabalhava no mino, trinco, batão até que um dia o coração parou sentiu amor lá na esquina quando trocou seu olhar com dela arrepiou a sua espinha se ligou que ia rolar um som era tudo que queria viu a negra entrando no salão então pensou ouviu a Nilgafieira e se amarrou ficou de bobeira quando a negra se aproximou ouviu a Nilgafieira então dançou então dançou chegou junto da negra e foi assim que ela se apaixonou paparapapá 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 nunca imaginou nunca imaginou que sua humilde vida seria tão grande e bela do trabalho pra sua casa assim era o seu verão no inverno trabalhava no mino, trinco, batão até que um dia o coração parou sentiu amor lá na esquina quando trocou seu olhar com dela arrepiou a sua espinha se ligou que ia rolar no som era tudo o que queria viu a negra entrando no salão então pensou ouviu a Nilgafieira e se amarrou e ficou de bobeira quando a negra se aproximou ouviu a Nilgafieira então dançou chegou junto da negra e foi assim que ela se apaixonou mais uma vez vai ficar bom ouviu a Nilgafieira e se amarrou e ficou de bobeira quando a negra se aproximou ouviu a Nilgafieira e então dançou chegou junto da negra chegou junto da negra e foi assim que ela se apaixonou ouviu a Nilgafieira e ficou de bobeira ouviu a Nilgafieira chegou junto da negra chegou junto da negra e aí que o samba lança, o samba jazz, tem muita ênfase nos instrumentos, tem muita letra, tem muita dança, muita alegria, mas manda os solos, os improvisos, e eu sempre desejei compor uma música assim, grande, instrumental, e com vários nuances rítmicos, das minhas maiores influências musicais, que é o som negro mundial, então eu acho que eu fiz uma música que engloba isso tudo, o nome dela é Gonzaga, um bairro daqui de Santos, onde eu vivi muito a minha infância, a minha adolescência, e eu virei músico nesse bairro, indo nos ensaios de grandes músicos na década de 80, então esse som eu gosto dele, onde ele engloba desde o samba, a salsa, o jazz, o samba lança, o funk soul, e um final mais forte, meio SDJ, onde tem influência de bandas até brasileiras, Black Rio, Azimuth, espero que vocês curtam o nosso som, o meu som, na praia do São Balanço, então é isso, valeu, muita paz, muito balanço, muita música, viva! Música 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 Música